Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E hoje o vídeo é sobre artrite nos pés. Se você foi diagnosticado com artrite, tem uma certa dificuldade para andar, está com joanete, nodos hematoides e muitos outros tipos de dores no seu pé, eu te convido para assistir o vídeo até o final. O canal aqui eu vou fazer quatro vídeos bem elaborados, bem detalhados, falando sobre artrite nos pés. Espero que você goste. Se você gostar, assistiu o vídeo até o final, peça o seu like. E se você não foi inscrito, inscreva-se no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, bora assistir a primeira parte do Artrite nos pés. Bora lá! O pé é uma estrutura complexa que pode ser afetada pela artrite por outros problemas. Damos milhões de passos por ano e não é que surpreende que os pés possam ser sucessíveis a tantos problemas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre artrite nos pés e as dores que pode causar. Os pés têm uma estrutura complexa, composta por 26 ossos e mais de 30 articulações e vários músculos e tendões, ligamentos e nervos. Ele é dividido em antepé, médio pé e retropé. Com um arco mais alto, são menos flexíveis. E os arcos mais altos ou mais baixos não necessariamente são um problema, mas eles podem aumentar a sua chance de desenvolver problemas nos pés ao longo do tempo. Mas quais são os problemas típicos dos pés? Tornozelos e calcanhar. No tornozelo vago ou vário. Falsite plantar. Síndrome da dor no calcanhar. Nos arcos, alterações na estrutura dos arcos, lesões dos músculos, ligamentos e tendões. No pé, já é os calos e verrugas, bursites, lesões no tendão, nódulos. Já nos dedos, os calos e verrugas, joanetes e dedos em martelo. Quais são as causas de dor nos pés? As principais causas de dor nos pés são artrite e artrose, dor nos tecidos moles, lesões nos nervos, problemas de circulação, calçados inadequados e doenças sistêmicas. No caso da artrose, pode acontecer em qualquer articulação do pé e ela é uma doença crônica que causa dor e aumento de volume dos ossos. Com o envelhecimento, a artrose pode causar alterações na forma dos pés, levando a dor. A artrose pode afetar o dedão do pé, deixando assim a articulação mais rígida e com menor movimento. Como eu já havia dito, os ossos, eles podem aumentar de tamanho e você pode notar um nódulo ao lado da base, especialmente no caso do dedão, chamado de bunion, que é popularmente conhecido como joanete. Quando o nódulo acontece no dedinho do pé, ele é chamado de bunionete. Isso mesmo, a artrose pode acontecer na área do arco do pé e também no tornozelo, mas essa última geralmente acontece depois de algum trauma ou de uma artrite do tornozelo. No caso da artrite, vários tipos dela podem afetar os pés de diferente forma. Na artrite hematóide, pode afetar várias articulações dos pés. Na artrite reativa, geralmente afeta o tornozelo ao redor do calcanhar, que pode causar inchaço dos dedos dos pés, conhecido aí como dactilite. No caso da artrite psoriásica, pode causar o inchaço dos dedos dos pés. Na gota, afeta mais frequentemente o dedão do pé, né? E na espodilite anquilosante, afeta principalmente a coluna, mas também pode inflamar a região do calcanhar. As artrites não só causam inflamações nas articulações, mas também nos tendões e nos tecidos moles dos pés. Quando essa inflamação ocorre na região onde os tendões se inseram, nos ossos, chamados aí de entersate, é um local comum de isso acontecer. E na parte de trás do calcanhar também, no tendão de Aquiles, né? E na dactilite, que eu falei que é o dedo em salsicha, que causa dor, inchaço nos dedos do pé, está aí associada com artrite reativa e a psoriásica. A gota é uma das artrites mais dolorosas que existe e é causada pela formação de cristais nas articulações. Ela frequentemente afeta o pé e o dedão do pé e a articulação mais afetada aí pode ficar avermelhada, quente e inchada durante uma crise, que dura aí cerca de uma a duas semanas, dependendo de cada pessoa. E se não tratada, a gota pode causar sequela nos pés. Doenças do tecido conjuntivo. O fenômeno de Reynold é um problema de circulação que reduz o fluxo de sangue para várias áreas do corpo, principalmente as extremidades que são mais expostas ao frio. O fenômeno é mais comum nos dedos das mãos, mas também os dedos dos pés podem ser afetados aí, ficando de coloração branca, depois azul e finalmente vermelha. As crises duram aí alguns minutos e costumam melhorar com o aquecimento do pé. Para prevenir novas crises, use meias quentinhas. Essa condição pode estar associada à artrite reumatoide, lúpus e esclerose sistêmica. A ocorrência de úlceras nos pés ou mudanças de cor, que não melhoram, associada à dor intensa, pode indicar aí um problema grave de circulação. Se isso ocorrer, você procure aí um atendimento médico especializado. O lúpus pode afetar as articulações e ligamentos dos pés e causar aí uma alteração na forma do pé. Oi gente, e aí? Vocês gostaram dessa primeira parte falando sobre artrite nos pés? É muito importante porque assim você vai tirando sua dúvida gradativamente. Lembrando que eu fiz quatro vídeos detalhados, tá? Bem elaborado para tirar a sua dúvida, que é muito ruim. Gente, não liguei para o barulho não, tá? É o WhatsApp. É muito ruim a gente conviver, né gente, com dores, principalmente nos pés, né? Que a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer as coisas da gente. E a dor nos pés é horrível, né? É... Espero que vocês estejam super bem, gente. Desculpa estar toda desgrenhada assim. Tô ainda bem debilitada em relação à artrite, tá? Minhas crises estão bem intensas e eu tô aí para fazer o raio-x do pulmão para me saber como que tá, né? Se a artrite realmente tá afetando os meus pulmões, né? Mas vai dar tudo certo, né gente? É isso aí. Como que vocês estão, tá? Gente, tô vendo muitos comentários do pessoal. O pessoal tá bem em pânico em relação a esse coronavírus. A gente tem que entregar para Deus, né gente? Porque se a gente for ficar toda hora vendo televisão, vendo as informações, a gente vai pirar mesmo, né? É... Deixa eu me ajeitar aqui, gente, porque o meu cabelo tá caindo muito. E por relação do método Tetsato também, né? Então, o cabelo fica todo terrível. É... Deixa aqui nos comentários, gente, se você foi diagnosticado com artrite e afetou os pés, tá bom? Então, independente do que seja ser nódulos, se tá inchado, né? Porque é horrível. Convido para vocês continuar assistindo aí os outros vídeos que vai ser lançado aqui no canal, tá? São quatro vídeos bem elaborados sobre artrite reumatoide nos pés. Lembrando, se você tem alguma dica aí de vídeo que querem que eu faça aqui no canal, deixe nos comentários. As redes sociais do artrite reumatoide vai tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando que os vídeos aqui de segunda a sexta-feira, às oito da noite, tem a live também no domingo, às oito da noite, tá bom, gente? É... Quero mandar um beijo pra Maria Célia Morinha. Maria Célia, você tá bem? Ela tá falando Deus é nossa força. Tô na Cris também. Deus abençoe, querida. Beijos, linda. Beijos. Maria Célia, muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada de verdade. É... Vamos ver que outra... Deixa eu só abaixar aqui, gente, pra ver o outro comentário aqui. Gente, lembrando que são muitos comentários tem gente que fala, ah, você não responde alguns comentários. É... Ele tá vindo muito, graças a Deus. Mas eu procuro, é... Responder, assim, alguns, assim, no final dos vídeos, né? Que é bem bacana. A vida de Mary, tudo bem? Vida de Mary, espero que você esteja super bem. A flor, oi, lindos e lindos. Fiquei sabendo que óleo de sucupira ajuda a aliviar as dores, pois é anti-inflamatória. Comprei e estou usando. Há uma semana já senti um leve alivio. Creio que vai dar certo. Olha, a dica da vida de Mary, viu, gente? Muito bacana compartilhar, assim como ela, né? Beijo aí, vida de Mary. Obrigada aí por você compartilhar, tá? Tá com Deus. É... Ená Eteni Ojuara, é isso? Espero que eu esteja falando o seu nome certo, tá? Ela, olá, Cristiane. Aqui eu me trato no Intu Hospital, referência aqui no Rio. E a reumatologista disse que o exame não deu nada. Cristiane? Quem é Cristiane? Sou eu? Tá bom. Então, eu sou Cristiane. Não tem problema. Deixa eu acabar de ler aqui o que ela falou. E pior, além de eu ter... Além de eu ter todos esses sintomas citados, eu também tenho fibromialgia desde 2015. Toma pregabalina, que é, entre outras patologias, como a facílite de plantar, que dói demais. Nossa, menina, imagino, viu? Ela falou pior. Isso não... Não... E... Acho que ele não fornece o laudo de reumatologista. Então, se você precisar de laudo pra presa, tem que ir a outro médico. Um absurdo. Nossa. Sem comentários. É... Quando retornei ao trabalho, fui demitida há oito anos de casa. Que isso, gente? Agora, graça, essa pessoa não pode trabalhar. Como vai se manter se tratar? Mas a vida vai me surpreender, eu creio. Amém. Vai sim. É... Menina, que isso, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. É um absurdo, né? É o que ela disse. Essa pessoa não pode trabalhar. Porque ninguém consegue trabalhar com dor. Como que vai trabalhar? Me diz, pelo amor de Deus. Como que vai? Né? A gente precisa de uma alimentação bacana. Tem pessoas que não têm acesso ao outro custo. Precisa comprar suas medicações. E aí? Como que vai fazer? Né? Um beijo. E na etene. Beijo. Espero que eu esteja falando tudo certo em seu nome, tá? Obrigada por compartilhar. Compartilhar aqui. Mas a sua vida vai se surpreender. Em nome de Jesus, tá? Pode ter certeza que vai sim. Ele é justo. Pode ter certeza que vai dar tudo certo. Depois você conta. Essa virada boa que Deus vai dar na sua vida. E de todas nós, tá? A Eliette Melo. Olá, Eliette. Ela falou. Oi, Renata. Estou na crise também. Muita dor, febre, deformidades e perda de peso. Oi, Eliette. Força aí, meu amor. Tem muitas pessoas que falam. Ah, eu tenho uma artrite que estou super inchada. Que é o meu caso. Mas tem pessoas que é o contrário, gente. Aos pés de peso com muita facilidade. Que é o caso da nossa amiga Eliette Melo. Eliette, um beijo pra você. Melhoras aí, tá? Meu amor. Obrigada pelo carinho. A Rose Pessoa disse. Oi, Renata. Boa tarde. Você não tem que pedir desculpa, não. Você não tem que pedir desculpa, não. É nossa culpa essas crises. Não é nossa culpa essas crises. Quem tem crise sabe o quanto é difícil essas dores. E viver um dia de cada vez. Beijo, força pra vocês, pra todos nós. Obrigada, Rose, pelo carinho, meu amor. Obrigada mesmo. A Cimeia Camargo. Beijo, Cimeia Camargo. Tudo bem? Ela falou, tenho medo que minhas mãos fiquem deformadas. Eu também tive muito medo. Agora nem digo mais. O importante é não ter dor. Foi o tempo, viu? Cimeia. Mas se Deus quiser, não vai, tá, meu amor? Beijo pra você. Um beijo também pra Pathy Costa. Pathy, tá tudo bem? Ela falou, ei, estou com muitas dores. A artrite está super ativa. Você sabe alguma coisa sobre o coronavírus? E como ele pode ser com alguém com artrite reumatoide? Isso aí, Pathy. Na live, vou ver se eu falo também a respeito que é o tema que está tendo aí, né, gente? Agora, né? É um tema muito... Em relação ao coronavírus, Pathy, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou me alarmar. Sabe por quê? Eu, desde a época que eu fui diagnosticada com artrite, eu tinha que ter uma tensão redobrada em todos os sentidos. Agora eu vou dobrar mais ainda, né? E agora, com essa quarentena, a gente tem que ficar quietinho em casa realmente, né? Evitar aglomerações, higienizar sempre a mão. Sempre, 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 sempre. Entregando a mão de Deus, né, gente? É isso aí. Evitar aglomerações, né, gente? Pra não ter o contato, né? Pra isso que tá servindo a quarentena. Beijos. Fica com Deus. Beijo pra Dona Fran, que ela falou que ela foi ao reumatologista, e ela mudou a medicação, e ela também tá com artrose. Porque ela foi premiada com mais uma doença, mas Deus tá no controle de tudo, e mandei fazer os remédios. Beijo. Beijo, Dona Fran. Deus tá no controle sempre, tá, meu amor? É horrível, né, gente? A gente acaba sendo diagnosticada. Mas vai dar tudo certo, Dona Fran. Beijo pra você ficar com Deus, tá? Uma boa noite. A Clary Cabral, oi Clary. Ela falou, ó, oi Renata, eu machuquei a minha coluna no trabalho, em março de 2010. Eu era saudável, não tinha nada. Três meses depois, comecei a sentir muita dor no osso, e em dezembro de 2010, eu fiz a cirurgia na coluna, tenho placa e parafuso, e o médico achou que... que era coisa da minha cabeça. Aí ficava... eu ficava mais internada que em casa. Aí um reumatologista foi até o hospital e disse que eu estava com artrite reumatóide, que eu ia sofrer. Dito e feito hoje, a coluna também me judia. Beijo, fica com Deus. Te adoro, você é uma bênção. Ai, Clary, imagina. Também não durma agora, são 3h57 da manhã. Ai, gente, eu dou risada, viu? Vou falar com você, a gente vira zumbi, né? Vampiros. A gente fica acordado a noite inteira. Olha pra você ver, tá falando que é coisa... Um médico falando que é coisa da cabeça. Gente do céu. Ai, Senhor, dá impaciência. É isso aí, meninas, meninos. Obrigada pelo carinho. Desculpa mais uma vez, eu tô toda desganhada. Eu vou procurar melhorar, mas por enquanto tá difícil, gente. Tá difícil mesmo. Tô muito debilitada. Mesmo, 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 tá, gente? Pedi desculpa sempre. Sempre que eu fizer vídeo, eu vou pedir desculpa. Porque ninguém quer ver ninguém com o cara aqui de... de defunta, não, né? Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês estarem sempre comigo dando força. Obrigada mesmo, de verdade. E, lembrando, pra vocês deixarem a opinião de vocês em relação ao vídeo. Amanhã eu volto com a parte 2 da artrite nos pés. Deixa aqui a sua opinião, seu compartilhamento. Muito legal vocês darem as suas... Os seus depoimentos, os seus desabafos. É muito bacana. Aí amanhã eu volto com mais um. Olha, já tem 10 minutos de vídeo. Jesus amado. Até o próximo artrite reumatoide muito além da junta. Fiquem com Deus. Amanhã eu volto. Tchau. 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 Tchau.